Me diz se acha isso certo. Foram atrás de mim na Grécia. Que o time não jogava. Só apanhava. Que perderam o Botafogo pro Curitiba e pro Fortaleza também. E que o elenco não tinha jogadores de qualidade para jogar bonito. E que eu ia ter muito trabalho para consertar esse time. E não é nada disso que eu vejo por aqui. Quando eu chego, vou ao jogo a Allianz Parque. Vejo um show de bola. Precisavam de mim? Esse time é um absurdo. Na defesa, no meio. O ataque. Tudo. É um Dream Team.